E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, fica atento que eu vou te dar essa dica, olha só, tá acabando o gás na sua casa, tá com feijão no fogo, pegou pressão, gás acabou, não tem problema porque eu vou te dar uma dica show de bola, quando o gás da sua cozinha acabar, você já sabe como fazer seu pedido de gás? Que tal pedir da Fogás por SMS? Calma aí que eu vou explicar como é que se faz, é simples e fácil, você envia a palavra gás para 27330, o processo é todo realizado por SMS, parece até compra de crédito de celular, o envio da SMS é grátis, atendimento 24 horas todos os dias, inclusive domingos e feriados, olha só que show, acabou o gás a meia noite, a Fogás entrega, precisando de gás no domingo? A Fogás entrega? Grava esse número, SMS Fogás 27330, você pode precisar, você envia apenas a palavra gás para 27330, simples e rápido, experimente! E você vai continuar ligando para cá, 33073951 e 33073952, porque ainda tem um kit festa para o fim de semana, para você aproveitar bem o fim de semana e ficar muito antenado aí com muita comida e gostosuras, porque esse bolo de banana frita não está fácil não, viu minha gente? Não está fácil para ninguém, eu vou te contar uma coisa aqui, viu? E por falar aí, você que faz bolo, sabe fazer bolo, né? Está sem trabalho, está com trabalho, como é que está a situação aí na casa? Está complicado, né? A gente tem novidade para você, como sempre, o jornal Amazonas em Tempo sempre traz alguma coisa para facilitar a sua vida, a gente já trouxe no ano passado aí toda uma coletânea aí falando sobre concurso público, oportunidade de emprego e agora a gente vai trazer mais uma novidade para você, Aline, Aline Nobre, minha filha pura nobreza, vem até, olha esse cordão! Não tinha vindo ainda aqui, né? Verdade, estúdio novo! É, estúdio novo, não tinha visitado a gente ainda, né? Nova casa? É, vamos, 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 tá ótimo você que está aí do outro lado, o que você está fazendo para a gente? Guia Profissões! Olha, eu acho espetáculo isso! Lida esse nome! Guia Profissões, então, é um caderno especial que já começou a sair no domingo passado, ele traz matérias, entrevistas com profissionais da área, dando dicas para toda a comunidade acadêmica, mas para quem está aí no mercado querendo, obviamente, ter uma nova oportunidade, né? Sondar o mercado profissional de Manaus. Então, esse caderno é tanto para quem está fazendo faculdade, que está querendo entrar no mercado de trabalho, quanto para aquele pessoal que já está lá no mercado de trabalho. E, de repente, quer ver uma nova possibilidade, tem um novo olhar para outras profissões, porque, às vezes, nós atuamos tão fortemente na nossa profissão e que tem uma oportunidade ali pertinho da gente e que, se desenvolver, obviamente, terá sucesso também. Então, é um caderno que sai todos os domingos. Começou no domingo passado, mas vai até o 1º de maio, dia do trabalho, olha que legal! Guia Profissões com o trabalho, né? E nós temos, de uma forma muito especial, um evento, que esse evento vai reunir três grandes profissionais de Manaus no próximo dia 19, na Uninorte, no auditório da Uninorte, que é um dos nossos patrocinadores. A Uninorte, Salmo 91, é patrocinador dessa edição especial. Então, no dia 19, nós teremos três convidados, três palestrantes. Já abriu agora, às 19 horas. São três convidados, Marques Gabriel, da MB Consultoria, Jaime Benchimol, da Paraguardar, e Olinda, professora da Uninorte, que cuida justamente de empreendedorismo. Então, são três grandes profissionais do mercado local que vão estar dispostos a receber a comunidade de um modo geral, que as inscrições são grátis, através do link da Uninorte. A gente tem o link aí. Nas edições do jornal também tem o QR Code, caso você queira fazer a inscrição. Inscrição totalmente grátis. Uninorte.com.br barra guia profissões. Pronto. Pronto. Você que está aí do outro lado acompanhando, a gente está mostrando aqui na tela. Uninorte.com.br barra guia profissões. Eu acho isso extremamente importante. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que a gente às vezes gosta muito de duas coisas, né? Mais de uma coisa para fazer na vida. E eu acho que isso é uma boa oportunidade para você realmente abrir seu caminho e dar uma olhadinha aí no seu futuro. E principalmente, como ela disse, dar uma olhadinha no lado. Tem um VT, parece, explicativo, né? Sobre isso. Roda aí, diretor. Está cercado de dúvidas? Não sabe a profissão que quer seguir? A partir do dia 3 de abril, em tempo, trará o Caderno Especial. O mais completo guia de orientação profissional. Uma grande oportunidade para abrir a sua mente para o futuro. E não acaba por aí. No dia 19 de abril, às 19 horas, no Uninorte. O Caderno Especial Guia Profissões. A partir do dia 3 de abril, você acompanha pelo seu Jornal em Tempo. Olha aí, as gestões já estão abertas. Já estão abertas. E é na unidade 6, né? Unidade 6, da Avenida Joaquim Nabucco. Show de bola. Fica bem. Vai no rápido intervalo. E você que vem do outro lado, não perca essa oportunidade de arrumar um outro emprego, de melhorar a vida aí, viu? Vamos para o intervalo. Não saia daí que a gente volta já, já.